O Canelo é um cão de guarda, ele quer o que? Proteger a casa. Ai, que delícia! Acho que vai ficar muito bom. Não vai caber não, amor. Não vai caber. O Bruno quer colocar São Paulo dentro de videira. Ai, coisas de papais. Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que começou a segunda de vocês aí? A minha começou com muita roupa pra lavar e muita coisa pra organizar aqui em casa, mas eu amo, segundas-feiras me renovam, sabe? Vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que eu tenho pra lavar. Semana passada choveu muito aqui em Vila Velha, e aí toda manhã amanhecia o tempo nublado, chovendo e ficava aquelas nuvens o dia inteiro. Ai, semana passada eu não lavei roupa, só lavei acho que uma maquinada de toalhas. Vocês não estão entendendo. O tanto de roupa que eu tenho pra lavar, Jesus! Eu tava separando, coloquei as toalhas em cima, aqui tem roupa íntima que eu lavo separado, e aqui roupa do dia a dia mesmo. O meu cesto, gente, ele é grande, ele não é um cesto pequeno. Ele é bem profundo e bem alto, e tá lotado de coisa. Eu tô no salto, tenho que fazer umas 250 maquinadas. Aí ontem, antes de limpar o cesto, eu lavei a cobertinha dos cachorros e os panos de chão da faxina de sexta-feira. Lavei sexta, e esse daqui eu lavei ontem, que era domingo. Daí agora, acabei de limpar o cesto da máquina toda semana. Quando eu termino de lavar os panos da faxina e as cobertas dos cachorros, eu faço todo o ciclo de limpeza da máquina, pra começar a lavar agora as roupas da família, né? As roupas de gente. Então, bora lá! Eu sempre falo pra vocês, né? Se um dia vocês acharem que vocês têm uma vida boa, gostosa, confortável, não esqueçam que existe a pérola, tá? Que é essa aqui, gente, olha. Eu nunca vi. Eu nunca vi essa daqui. Nossa, filha, tua barriga tá roncando? Tá fazendo barulho essa barriga? Tá sim, eu escutei? Eu escutei essa barriga fazer barulho? Eu escutei sim, minha menina. Gente, ela tá com três, esse ano ela faz quatro aninhos. Meu Deus, é mês que vem já, minha filha, que você faz quatro? Que véia! Dia 8 de junho ela faz aniversário, gente. Ó, tá ficando branquinha. Ai, não fica velha não, minha filha. Não, por favor, não fica velha não, você tem que viver pra sempre. Você tem que viver pra sempre, pra sempre. E o outro tá lá, ó, na porta. Tenho que arrumar os calçados que a gente usou esse final de semana, Mas o Canella fica sempre lá fora, ó. Ele não gosta muito de entrar, ficar em cima do sofá. Canella é um cão de guarda. Ele quer, o quê? Proteger a casa. Enquanto a irmã dorme, igual uma princesa no sofá. E, gente, vocês acreditam que hoje eu completo 17 semanas de Cecília? Hoje a barriga parece que tá mais sumida. Não, de lado não. Assim, ó, nem parece que aqui eu tenho muita cintura ainda, graças a Deus, ó. Minha cintura é bem fininha, tá vendo? Ó, mais a barriga. 17 semaninhas, mais 3 semanas. E a gente chega na metade da gestação. Ai, gente, tão gostoso. Semana que vem a gente tem consulta com obstetra. Né, Pitoca? Ó, lindona da mamãe. Vocês viram que no vlog passado ela mexeu pela primeira vez. Né, Cecília? Mexeu pra mamãe. Daí eu senti, todos os dias eu sinto que ela mexeu um pouquinho. Mas o médico disse que ela dorme na média de 18 horas por dia. Então a menina dorme bastante. E geralmente ela mexe à noite, assim, 9, 10 horas da noite é o horário que ela mexe. Será que vai ser uma criança noturna? Igual a mãe, né? Eu também amo ser ativa de noite e dormir de dia, gente. Amo. Então é isso pra registrar a nossa baliguita de 13... 13 não, 17 semanas, gente. 17 semaninhas de Cecília. Gente, hora de fazer almoço. Eu comprei essas batatas doces aqui na feira. A mulher disse que essa batata doce, ela é mais doce do que a de casca rosa. Aí aqui na pressão eu tô fazendo frango porque eu quero fazer um escondidinho de frango com creme de milho. Vamos ver se dá certo. Vou colocar as batatas cozinharem aqui. Depois eu mostro pra vocês o andamento. Gente, olha só. Franguinho desfiado. Batata doce cozida. E aqui eu coloquei dois cremes de leite e duas latas de milho pra bater no liquidificador. Bati tudo e agora eu vou deixar engrossar aqui no fogo, tá? Só ligar no fogo e deixar engrossar. Quis fazer um creme de milho bem consistente assim. Daí eu vou fazer o quê? Uma camada de batata, uma camada de frango e por cima do creme de milho. Eu acho que vai ficar delicioso. Gente, olha só. Eu ia fazer nessa travessa aqui, não ia caber. Fiz na grande e ainda bem que eu fiz na grande. Gente, embaixo tem batata doce, no meio tem frango desfiado e em cima creme de milho. E agora eu vou colocar queijo. Colocar bastante queijo aqui pra derreter. E vou colocar no forno por uns 15, 20 minutos pra derreter esse queijo, tá gente? Ai, que delícia. Acho que vai ficar muito bom. E aí eu vou fazer um arrozinho pra acompanhar, porque eu gosto de comer com arroz, o Bruno não. O Bruno vai comer isso aqui puro e eu vou comer isso aqui com arroz. Gente, ficou pronto. Olha só. Aí embaixo ficou o purê de batata, no meio o frango e em cima o creme de milho. E aí eu coloquei o queijo. Ficou bom, meu amor? Ai, queria ser a Ana Maria do Paragas só pra passar embaixo da mesa. Ficou bom? Gostoso? Gostoso. Ó, eu falei que o Bruno, ele não come arroz. Então eu fiz arroz pra mim. Eu gosto de misturar arrozinho com o escondidinho. E aí um balde de salada pra mim aqui. Vai lá, amor. Explica aí. Sua aparador aqui tem 1,40. Aparador, chama penteadeira. Sua penteadeira tem... Nossa, que bonito. 1,40. Sua penteadeira tem 1,40. Tá, cabe aí. Beleza, cabe aqui. Vamos imaginar que a profundidade do seu... Do guarda-roupa? Ou seja, a profundidade deste guarda-roupa, que é 56. É muita coisa. É muita coisa. Beleza? Mas vamos imaginar que seja. Olha só. Estamos o quê? Ainda cabe. Tá vendo? Cabe bem de boa. Então... Não cabe, amor. Cabe porque a porta vai ser de correr. Mas mesmo assim, como é que eu vou pegar as coisas aqui embaixo? Se aqui vai ter uma cômoda? Porque essa cômoda, na verdade, ela vai vir um pouco mais pra cá. Ela cabe mais pra cá. Então, a cômoda cabe aqui. O guarda-roupa cabe aqui. Acho que vai ficar apertado. A cadeira cabe aqui na diagonal bem de boa. Entendeu? E aí, você tem ou esse espaço aqui todinho, ou você tem esse espaço todinho pra colocar a caminha. Agora... Ah, Bruno, não gosto dessa ideia. Dá pra colocar aqui o sofazinho que eu falei pra você. Cabe aqui o sofazinho aqui embaixo. Cabe aqui a poltrona. Sofá, amor? Você tá querendo enfiar um sofá? Eu falei sofazinho pequenininho pra... Não vai caber, não, amor. Não vai caber. O Bruno quer colocar São Paulo dentro de videira. Tá. Falou a pessoa que tentou, gente. Aqui tem comigo, mas beleza. Aí aqui... Depois de conversar, 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 conversar... Não ter absolutamente nada definido, porque... Estamos ainda fazendo o projeto do quartinho da Cecília. Então a gente não sabe ainda onde vai ficar o guarda-roupa, a cômoda, o bercinho. Né, amor? Sim! A gente ainda não tem nada definido, mas a princípio vai ser no meu closet. Aí eu vou fazer uma mudança no meu closet. Não vou perder, fiquem tranquilas. Já temos tudo friamente calculado. Não vou perder o closet. Mas o quartinho da Cecília vai ser lá. Porque é maior, porque tem mais espaço. Porque é mais fácil de trabalhar. E decidimos assim. Eu não quero também tirar o quarto de visitas aqui em casa, né. Então, quando vier visitas, a gente não quer tirar o quarto de visitas. E também o escritório do Bruno. Se ele precisar ficar trabalhando de casa. Como a gente é sozinhos aqui no Espírito Santo. Claro que vem minha família pra cá. Vem minha mãe. Acho que vem minha sogra. Vem a minha madrasta. Então vem uma galera ficar comigo quando a Cecília nascer. Mas, futuramente também a gente não quer tirar o quarto de visitas. E se precisar, em algum momento o Bruno trabalhar de casa. Pra ele poder me dar um amparo. Alguma coisa assim. A gente não quer desfazer o escritório dele aqui de casa. Porque senão ele tem que ir até o escritório. Daí fica mais difícil, né. Que é o que ele faz hoje. Hoje o Bruno vai até o escritório. Ele não trabalha mais no escritório aqui. Enfim. Eu vou contando tudo pra vocês. Agora, estou aqui. Aqui, aqui. Nesta cama. Por quê? Eu vou abrir tudo que a Cecília tem. Tudo. Do enxoval desde antes da gente contar a gravidez. O enxoval que a gente ganhou no Chá Revelação. O enxoval que eu comprei no braço. Essa Cecília já tem mais roupa que meu marido. É verdade. E nem nasceu, hein. E eu vou ter que separar. Porque amanhã tem feira do neném gestante. Nós vamos na feira, né amor? Também vou. Vai, né? Vou. Nós vamos na feira amanhã. Vou escolher agora o que eu quero. Porque só você escolheu. Mas eu tenho bom gosto, né? Tem. Ah, eu aqui. Aí, ó. Olha o meu bom gosto. Então agora, gente. Eu vou ter que separar tudo por tamanho. Ah, o que eu tenho PMG. E aí fazer a lista do enxoval completinha. Pra ver o que precisa. O que está faltando. O que não precisa mais comprar. Bora em Mangacurta. P. Eu tenho quase certeza que não precisa mais comprar. Porque ela tem muito já. Então assim. Pra gente não perder o controle, né? Então, gente. Bora lá. Que o bonito. Combinou de fazer isso comigo ontem. E picou a mula. Pra não perder o controle é muito importante. A gente tinha combinado de fazer isso ontem. Pergunta se o Bruno quis fazer isso comigo. Sobrou pra mim. Sobrou pra mim. Então, gente. Bora lá. Gente, é isso aqui. Que eu tirei. Aí eu deixei essa parte assim. De mordedor. Brinquedo. Parte de higiene. Eu deixei na mala. Que isso eu não vou contar agora não. Porque amanhã é só coisa de roupinha. Enxoval. Então, gente. Separei. Separei não. Coloquei tudo aqui. Agora tem que separar. Vamos lá. Tem umas coisas, gente. Aleatórias. Vocês vão ver. Tipo, esse daqui é um poncho. Que eu trouxe do Chile. Olha o tamanhinho disso, gente. Mas assim. É pequeno. Mas ainda pra ela vai ser grande, né? Ela vai usar quando ela tiver uns dois aninhos. Olha isso. É um poncho lá do Chile. Quando a gente foi pro Chile. A gente trouxe. E tem também. O Bruno comprou um tip top de Goku, gente. Olha isso. Ai. Coisas de papais. Comprou um tip top de Goku. Goku pra ela. Na verdade, comprou antes da gente engravidar ainda. Aí não é pra ela, ela, né? Tipo, era pra quem viesse. Mas pensa nossa filha de Goku. Coisas do papai. Ela tem a de girafa também aqui. Isso aqui a gente ganhou da Dinda Fair. Olha que amor, gente. Fantasia de girafinha. Ela tem muita coisa. Vou separar agora. Gente, organizei aqui. Então coloquei tudo que a gente tem. Então aqui, ó. RN. Tem um total de três peças RN. Aí aqui tem o P. Aí aqui tem M. Eu acho que M é as coisas que a gente mais tem. Acho que é a maior pilha. Aí aqui tem naninhas. Ela tem quatro naninhas. Ai, lindeza. Aí aqui são peças maiores, assim. Tipo, maiores de um aninho, sabe? A gente ganhou bastante coisa da minha cunhada, que são das minhas sobrinhas. Mano, isso é muito bonitinho, velho. Bonitinho, né? Olha isso, cara. Puta, que legal, mano. Que barato. Aí aqui são peças maiores de um ano. Que a gente ganhou muita coisa da minha cunhada. Mas as minhas sobrinhas já têm quase três anos e quase cinco. Então são maiores. Aí aqui trocador, babete, meia. Meia Cecília tem bastante também. O Bruno vai colocar o celular dele que tá pitando no silencioso. Aí aqui meinhas. Aqui toalha de banho a gente tem três. Tem mais uma toalhinha que tá... Uma manta. Aqui tem umas mantas. Tem uma mantinha que tá embaixo aqui da cama. Que é no baú. Então, aqui tem luvinhas, rolinho. Aqui, manta. Ela tem quatro cobertorzinhos, assim, uma manta de tricô. E aqui é GG, né? Ou tamanho um aninho, no caso, doze meses. E aqui, tamanho G. Então é isso que a gente tem. E agora, o Bruno veio como uma boa alma. Querer me ajudar agora que eu separei tudo. Já tô voltando pro trabalho. Os pepinos. Aí, ó. Lá vai ele. Ai, gente. Não dá nem tempo. Ele acabou de chegar. Ele falou, amor, vou vir te ajudar. Coitado. Não deu cinco minutos. Foi embora. É assim, gente. Lá vou eu, então. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Gente, eu vim me redimir, porque o Bruno falou que não é o Goku. Pelo amor de Deus. Esse daí é o Nove Caldas do Naruto. Naruto. E o Goku, não é do Naruto? Não. O Goku é Dragon Ball, amor. Ah, esses desenhos de menino eu nunca assisti. Enfim, vim me redimir antes que vocês me xinguem nos comentários que o boneco é outro. Como vocês podem ver, eu acho que eu tenho que aprender os personagens, né? Gente, então... Acho que é mais fácil eu aprender. Porque geralmente são os meninos que eu assisto. É, porque não sei se a Cecília vai gostar de Naruto. Naruto, Boruto... Gente, me arrumei e eu tô indo pra igreja, porque hoje tem o encontro das mulheres na igreja, e aí depois tem o culto. Na segunda, na nossa igreja, tem o culto de segunda de guerra. Passei perfume, ficou molhado aqui, ó. Ficou a marca, tomara que seque. Não sei se vai secar. Escondi a Cecília, gente. Escondi a menina. Ó, ó. As calças tá o quê? No limite das calças. No limite. Mas por enquanto tá dando certo, gente. Então eu vou pra igreja agora. Depois a gente volta a conversar. Nossa, parece que meu rosto ficou muito escuro, mas não é só a sombra, ó. Aqui parece que o rosto tá bem escuro, né? Mas não é só a sombra mesmo. You said you love for me something brand new You said this is something you...